Ela conta que era uma noite comum na emergência quando deu entrada uma mulher que estava dando à luz. Como ela era a única médica ali presente, ela correu para fazer o parto da mulher e tudo ficou ok. Porém teve algumas complicações no parto porque a mulher tinha uns 40 anos. Era diabética e já tinha passado de 41 semanas que ela estava grávida. Acabou que o bebê nasceu com problemas na respiração e foi levado para a UTI, lá ele teria ficado numa espécie de incubadora. No fim tudo deu certo. O plantão da médica de 36 horas acabou logo após aquele parto. Daí a médica ficou pensando muito na criança quanto na mãe da criança, acabou ficando com aquilo na cabeça. Mesmo tendo muitos pacientes ela só conseguia pensar na mãe e no bebê. Ela tirou a folga dela e depois de dois dias ela voltou a fazer plantão. Ela soube por uma enfermeira que o bebê ainda estava internado na UTI, então ela não perdeu tempo em ir visitar a criança. Chegando lá ela notou que o bebê estava saudável, melhorando mais a cada dia. Quando ela resolveu tirar o bebê de dentro da incubadora ela viu que pelo vidro, tipo uma sala com vidro, a mãe do bebê estava assistindo tudo por fora. Então ela pensou, nossa ela deve não tá gostando de mim do nada pegando o bebê dela aqui como se conhecesse. Porém a médica sem jeito só fez mostrar o bebê na tela de vidro. A mãe do bebê sorriu e depois sai. Após a mãe do bebê ter saído, a enfermeira que tinha dito a ela que o bebê ainda estava na UTI apareceu lá dentro. Primeiro ela ficou confusa e falou, ué doutora por que você tá aqui, por que tirou ele da incubador? E a doutora disse, não, eu só queria ver se ele tava ok, e a mãe dele apareceu no vidro e fui mostrar a criança pra ela. Até porque ao que parece a mãe do bebê ainda tava internada e não tinha permissão pra entrar na UTI que era onde o bebê estava. Na hora que ela falou isso pra enfermeira, ela ficou pálida, branca e a médica ficou totalmente confusa com a reação da moça. Foi então que a enfermeira disse, doutora, a mãe desse bebê acabou de falecer, há 20 minutos atrás e eu só vim aqui pra te avisar. E aí E aí E aí E aí E aí